E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a um vídeo de unboxing. É, hoje vamos fazer então um vídeo de unboxing para o canal. Eu comprei uma webcam que grava em 720p. Eu queria há um tempo atrás eu ter comprado ela, da Logitech, tá? Se chama Logitech C270, se não me engano é o modelo dela. E eu comprei na Kabum, no Black Friday. Tá aqui a caixinha, quem está gravando aí é a minha namorada. Obrigado amor por estar gravando. E vamos estar abrindo aqui então, fazer um unboxingzinho para vocês em vídeo, certo? Vai ter muitas voeiras aí para frente pessoal, se preparem porque... A partir de hoje, a zoeira vai ser louca. Vamos abrir aqui. E o incrível pessoal, é que demorou pra caralho para chegar isso daqui aqui. Sério, eu comprei no Black Friday e chegou dia 17 eu acho, 18 desse mês. Então, tipo, demorou 17 dias para vir o negócio. Claro que a culpa não é da Kabum, né? É dos Correios. Demorou pra cacete para entregar. Tinha que fazer a entrega até de graça pela demora. Então vamos lá, né? Fim de ano é assim. Muita gente fazendo compra pela internet. Vamos lá. Ó, veio um monte de coisa aqui, ó. Um monte de coisinha da Kabum. Por que que tá na cara disso daqui, ó? Não tem nada dentro, ó. Au. Bah, deu o ouvido de vocês, né? Foi mal aí, pessoal. Ui, achei isso. Uhum. Acho que é pra não quebrar. Sei lá. Pode serão? Pode, pode. Não tinha fiscal aqui, ó. Eita, tem endereço aqui, não. E olha só que foda. Meu Deus, tá até grudado aqui, ó. Olha a caixa disso daqui, mano. Meu Deus do céu. É, Logitech C270. Não sei se eu vou pronunciar no certo nome, tá? Se é Logitech ou se é Logitech, sei lá. Então, vamos lá. Nesse vídeo aqui não vai ser só o unboxing. Vocês viram no título aí. Que vai ser o unboxing e review. Então, eu vou tá abrindo aqui a caixinha agora pra vocês. E vou tá testando o produto, tá? Nesse mesmo vídeo. Então, vamos lá. Abrir a caixinha. Rapidão. Dá até uma pena de abrir a caixinha, velho. Tá louco. O legal dessa câmera, que além de gravar em 720p, eu vi que ela tem um recurso que mesmo quando tá com pouca... com pouca luz o ambiente, ela dá um jeito de... de deixar na melhor qualidade possível a imagem. Bom, eu tô aniquilando a caixinha aqui. Tô pouco me importando com essa caixa. Quero mais o produto, mas tô vendo que eu tô tomando de 10 a 0 aqui pra caixa. Ai, ai, ai. Vamos lá. Puxar aqui. Tá louco, hein, mano? Esse unboxing aqui é o mais feio do YouTube, eu acho. Negócio tão simples, eu... tô tomando um laço. Pronto, acho que agora vai sair, hein. Ó, tá aqui. A camerazinha. Vem o manual junto. Daqui ninguém dá bola, né, esse manual. Mesmo assim, depois eu vou dar uma libra. Vai, que tem alguma coisa importante. E agora eu vou tirar aqui, ó. Bem rapidamente. Ah, tem até um pezinho aqui, ó. Pra deixar a câmera. Uhum. Então, ó pessoal, tá aqui o produto. Bem bonitinho a câmera, tá? Agora eu vou fazer, então, o... o review dele lá no PC, tá? Vou instalar e daí eu volto. Bom pessoal, eu acabei de instalar o Bicam no PC e olha só que foda que a imagem ficou, mano. Realmente é 720p, né? E o mais legal ainda é que eu tô falando com vocês, tá? Sem usar o microfone do meu headset. Pra quem não sabe, o meu headset, ele é esse daqui, ó. Um PX21 da Turtle Beat, tá? Eu não tô usando o microfone dele. Eu tô usando somente para testes nesse vídeo agora. O microfone que tá embutido dentro da webcam. Então, olha só que foda, mano. Vocês estão me vendo pela webcam e tão ouvindo o que eu tô falando porque eu tenho o microfone interno nela que tá gravando a minha voz. E a qualidade de ambos, tanto de imagem quanto de som, são incríveis, cara. Eu já fiz vários testes aqui e, tipo, é tudo muito bom, tá? Essa C270 da Logitech é uma das melhores webcams que eles têm lá. Se não me engano, tem outros dois ou três modelos que são superiores. Mas, imaginem, se esses daqui já é desse jeito, imagina os superiores, né? Bom, e como eu disse antes, né, eu falei que ia ter zoeira no canal. Então, que tipo de zoeira eu tava falando, pessoal? Eu tô pensando em um futuro aí muito próximo, trazer vídeos de jogos de terror. Mas tudo depende de vocês, tá? O que vocês acham disso? Por favor, me digam aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Eu também quero fazer alguns vlogs, tá? De notícias de jogos, de algumas coisas envolvidas com o canal também, novidades e coisas do gênero. Por isso que eu comprei essa câmera, tá? Porque além de ela estar com um preço muito bom no momento em que eu comprei ela, ela também ia me proporcionar um conteúdo mais diverso e mais interativo com vocês. Porque, pô, eu quero marcar a presença do canal, tá ligado? Eu quero estar aqui discutindo com vocês, conversando, cara a cara, sabe? Eu acho isso muito foda. Então, vamos lá. Eu também disse um pouquinho antes do começo desse vídeo, né, antes de fazer o review aqui da câmera, que ela grava no escuro, né? Então, vou desligar ali a luz, tá? Essa é a qualidade da câmera com a luz ligada. Agora eu vou desligar a luz e vocês vão ver o quão nítido que fica a imagem, tá? Bom, vou ali desligar rapidão a câmera. Ah, a câmera não, perdão. Desligar a luz, tá? E agora eu vou sentar aqui no PC e olha só, mano, vou chegar um pouco mais perto. Não se assustem, tá? Sou eu. E olha só, dá pra me enxergar perfeitamente bem. Tinha uma luz lá atrás que estava ligada ainda há pouco, que era a luz da lavanderia. Agora não tem nenhuma luz ligada. Só eu aqui com a luz do PC. E olha só que foda, cara. Tipo, não ficou um borrão assim na tela, tá ligado? Dá pra me ver direitinho. Vou chegar mais perto aqui, ó. Mas é claro, se eu fizer jogo de vídeo de terror. Aí eu vou ficar mais ou menos aqui, assim. No máximo até aqui. Dá pra me ver bem, né? E é isso que importa, pô. O produto tem uma qualidade muito boa. Eu comprei essa webcam também porque eu vi que vários youtubers recomendam ela. Dizem que é uma câmera muito boa e realmente, agora eu concordo com eles, tá? E tá aí, então, o unboxing e o review da câmera da Logitech C270. Espero que todos vocês tenham curtido ele. Mais uma aquisição aí pro canal, né? Então, 2015 aí tá chegando. E, é claro, o canal aqui vai ter muita coisa nova, muitas novidades. Eu ainda vou fazer mais pra frente um vídeo com o plano, tá? De postagens pra 2015, que jogos que eu vou trazer pro canal, porque 2015 vai ser um ano que eu quero inovar, tá ligado? Eu quero manter, óbvio, os jogos que eu já gravo, GTA Sanan, Dizem que a Dizy, dentre esses, tá? Que eu gravo. Mas também quero gravar jogos novos, tá? E isso vai ser possível porque talvez eu vá comprar um PC muito top no começo do ano agora e porque eu tô fazendo uma parceria com uma loja foda. Eu não sei se eu vou invés esse vídeo aqui já depois de ter feito a parceria, mas, se não, vou manter segredo então pra vocês verem o vídeo, beleza? Então é isso daí, muito obrigado a todos. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like pra me apoiar aí. Adicionem também vídeos favoritos que me ajudam muito mais na divulgação, tá? E se caso ainda não foram inscritos no canal e curtiram esse tipo de vídeo e querem assistir aí vídeos de GTA San Andreas no modo multiplayer, GTA V, dentre outros jogos, se inscrevam no canal que vale muito a pena, certo? Então é isso daí, valeu. Falou, patriarcas. Até mais. Um grande abraço. Vou acabar este vídeo aqui ao estilo piripá. e fui! Fui!